Eu gosto de correr o risco. Eu acho que riscar é arriscar. Estou a arriscar. Porque essa cidade é de 1897, portanto, a casa tem seis anos menos do que Belo Horizonte. Depois eu fui me apossando da casa. Primeiro eu comecei a trabalhar aqui embaixo no vestibular, eu fiz vestibular, estudei aqui. E fui ficando, fui ficando, ficando. Hoje a casa é a minha e do meu irmão, porque era o quintal da casa. Nós transformamos numa praça. Fizemos uma festa com a Milka de Castro, já fizemos festa de arquitetos, já teve aqui o Richard Mayer, o pessoal do Saná, o Álvaro Siza, arquitetos do Brasil todo, o Sérgio Bernardes, o Jair Milernes, todo mundo já teve aqui. O Clube da Esquina todo já tocou aqui. Então ficou a casa do início de Belo Horizonte, uma casa da época do modernismo na nossa cidade, que foi uma época fundamental para a minha própria história como arquiteto. Meu pai foi construtor de Brasília e Pampulha já existia quando eu nasci. Então, a história de viver naquela Pampulha que estava com seus 12 anos, a Pampulha já tinha sido inaugurada, foi interessante, porque eu vejo na Pampulha muita inspiração, contato com a criatividade de Niemeyer. O próprio Lúcio Costa, uma vez, ele descreveu essas casas como casas que têm uma fachada austera, meio neoclássica, rígida, tendendo a simetria, mas do lado, no lado, tem um alpendre todo simpático, gostoso, uma coisa meio, bem a brasileira, esse alpendrezinho que tem aqui lateral. Eu acho que a arquitetura brasileira, depois, porque o Brasil é um país muito jovem, então ela foi sendo trazida de fora, sempre. Tudo que era estilos, os estilos arquitetônicos, as linguagens arquitetônicas brasileiras, são todas importadas. Mas houve um momento em que houve umas demandas, até mesmo de governos, de pessoas impressionantes que estavam no país. Eu acho que eu sempre cito o Gustavo Capanema. Nós entramos nas experiências modernistas. E são riquíssimas as experiências. Nesse momento, o país se sentiu criando, gerando sua própria identidade, sua própria cara, construindo sua cara verdadeira. Quer dizer, uma arquitetura tropical, uma arquitetura que usava o clima, a luz, a leveza, as coisas todas que a própria condição climática nos inspirava. Costumo dizer que arquitetura, quem constrói a arquitetura, não são os materiais, são as palavras. As palavras é que constrói a arquitetura. Então, quando eu ouço uma pessoa pedir alguma coisa, ela me faz surgir espacialidades, tridimensionalidades. E quando a gente ouve, a gente enriquece. A gente enriquece a nossa proposta, ela fica como ferramenta de viver. E, às vezes, é a cidade própria que demanda, não é uma pessoa, uma família, é uma cidade. Você tem que saber ouvir a cidade. Então, muitos projetos urbanísticos e projetos de equipamentos urbanos que nós fizemos, hoje, as pessoas se identificam com ele. De maneira que eles nem, ninguém sabe quem fez, mas pertence à cidade. Aqui, mesmo em Cortagem, em Araxá, em lugares que eu estou já fizendo, vários trabalhos desses, você vai lá e vê como é que a pessoa usa e ela legitima aquele trabalho da gente. O nosso escritório, ele tem esse caráter de ateliê. Eu sempre quis isso. Nunca uma empresa. Ele é um ateliê, mas tem projetos de alta complexidade. Então, a gente pega e coordenamos projetos. Esse projeto, por exemplo, do SESI Lab em Brasília, é um projeto nosso tempo completo, inteirinho, com todos os projetos complementares que trabalharam junto conosco. Então, a ideia do escritório é não ser muito especializado em nada. Nós somos... A minha diversão é dizer que eu sou clínico geral. A gente faz uma estação de televisão, uma destilaria, uma vinícola, fazemos um centro de processamento de café, fazemos uma praça, e isso é o que dá alegria. E eu acho que na segunda-feira, nunca é igual uma segunda-feira, nunca é igual a outra. A gente está sempre tendo um estímulo de conhecer outros mundos, outras ideias, outras visões. Eu acho que arquitetura é uma coisa plural. Gente nunca é singular. Gente é sempre plural, para mim. Cada projeto é uma vivência. Você vive em contato com outras pessoas e vai aprendendo. A Escola Guinhar é fundamental, porque foi em contato com a Nilca de Castro, com as artes de Minas, que se faziam naquela época. Foi um trabalho que está lá, inclusive foi um trabalho citado por vários críticos de arquitetura como uma referência, eu acho importante. Outro trabalho que eu acho importantíssimo na minha carreira é o Museu de Congonhas, porque o Museu de Congonhas está do lado de Aleijadinho, que é um museu que dialoga com a arquitetura colonial, dialoga com as esculturas do Aleijadinho, mas ele tem uma autonomia também, tem uma força expressiva, ele tem essa riqueza que eu gosto de dizer aqui, da arquitetura, que é o primeiro plano, o segundo plano, o primeiro percurso, as proporções, essa luz, a luz brincando, o sol brincando com o edifício, com o objeto arquitetônico. Outro projeto que me faz muita alegria, foi feito para a Cidade Contagem, é o Espaço Popular, porque é um lugar onde muitas pessoas se reúnem, é uma ferramenta de convivência, a ferramenta de sociabilização, é uma das construções dinâmicas, vamos dizer, dessa coisa que chama cidadania. Quer dizer, fiz agora esse centro de café, que é o centro de processamento de café de qualidade, porque aí é a coisa da mineridade, o mineiro gosta de Minas Gerais, eu sou um montanhês, eu gosto das minhas montanhas, eu acho que montanha, ela tem uma interioridade, uma força interior, que é manter em pé, a montanha fica em pé, porque tem forças que a gente não vê, que estão segurando ela em pé, e essas forças estão guardadas ali dentro, eu acho essa metáfora bonita, eu estou terminando, a obra está praticamente concluída, Memorial das Vítimas de Brumadinho, que é um trabalho que mais me emocionou na história da minha vida.